Oi galerinha, voltei. Hoje vamos fazer um tutorial aqui. Vamos lá. Hoje eu vou mostrar como ver quem está inscrito no seu canal. Se você é iniciante e não sabe ainda ver, poxa, gostaria de tanto saber. Eu tenho, por exemplo, 50 inscritos. Quem será esses 50 inscritos que estão no meu canal? Eu tenho 80. No meu caso, eu tenho 80 e uns pouquinho. Mas vamos lá. Se você é iniciante como eu, você vai se interessar por esse vídeo. Se você ainda aprendeu, você vai aprender agora comigo. Vamos lá. Toca aqui no Chromos. Vem nesses três pontinhos aqui, do lado desse número 4 que está vendo aqui. Você vem nesses três pontinhos. Vamos lá. Versão para desktop. Toca. Pronto. Vai ficar o seu computador. O seu celular vai ficar como se fosse o computador. Toca nesses três pauzinhos aqui. Pronto. Abriu. Você aperta meu canal. Pronto. Entrou no seu canal. Você vem aqui, ó. Gerenciador de vídeos. Toca no gerenciador de vídeos. Pronto. Abriu. Vou dar um zoom aqui. Comunidade. Comunidade. Toca aqui, gente, ó. Comunidade. Tá vendo? Toca. Aí aqui você vai vir em mensagem e inscrito. Embaixo de mensagem. Toca no inscritos. Pronto. Abriu. Aqui vai estar todo mundo. Ó. Vou descendo, ó. Que é inscrito no seu canal. Você pode vir aqui, ó. Vou dar um zoom. Caixa. Toca. Vai aparecer o resto do pessoal que é inscrito no canal de vocês. Aqui, tá vendo? No meio. Olha. Tô voltando pra mostrar de... Aqui, você... Ah. Seis dias que essa pessoa se inscreveu no meu canal, ó. Dezenove inscritos no canal dela. E aqui, inscrito que eu já tô inscrita. Se não vai estar inscrito, inscreva-se. E aqui do lado, se você quiser mandar alguma mensagem pra ela. Por exemplo, olá, muito obrigado pela sua inscrição. Bababá, bababá, bababá. Mas aí... Essa é a ideia. Ó. Uma semana. A pessoa inscrita. Aqui, ó. Tá em três mil. Essa pessoa tem três mil inscritos. Tem uma pessoa aqui, ó. Que tem oito mil inscritos. Quatorze, dois inscritos. Muito iniciante, assim como eu. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conforme eu for aprendendo as coisas, eu vou passando pra vocês. Beijos. Tchau. Pra quem não sabe ainda, eu sou a Vivi Nascimento. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Beijos. Tchau.